Hello guys, sejam bem vindos aqui a mais um vídeo no canal Hoje vou falar aqui sobre 10 tópicos para você subir para o seu rank lenda São 10 dificuldades que eu vejo muitos jogadores tendo para subir E eles não reconhecem isso e por isso não evoluem, eles não admitem isso E a partir do momento que eles reconhecem esse erro e passam a melhorar esses pontos Eles começam a ter melhores performances para subir Hoje vamos falar sobre esses 10 pontos E vou explicar para vocês porque esses pontos são tão necessários para você subir para o seu rank lenda Mais facilmente Então vou deixar um vídeo rolando de fundo, mas ele não tem muito a ver com o que eu estou falando É só para ficar de fundo mesmo, é só para vocês me acompanharem e falar mesmo Então se você quiser minimizar essa aba e ficar escutando o que eu estou falando e vendo outra coisa Tudo bem, não tem problema, o vídeo não é tão importante quanto o que eu estou falando Apenas fique me escutando e vamos para os tópicos Tópico número 1 Copiar um deck e não entender a ideia dele Isso acontece muito com jogadores novatos e jogadores até de longa data Eles pegam listas prontas, copiam e jogam E eles não tentam interpretar como é que o deck funciona Eles vão ver gameplays de outros jogadores que criaram ou fizeram o deck Para ver como é que ele funciona E eles vão para play achando que o deck vai arrasar E não é bem isso, tá? Isso é um dos motivos que muitos players têm uma sensação Pelo menos no meio, quando você está um pouco mais envolvido no jogo De que decks criados por você, mesmo que eles sejam meio que memes Eles têm uma eficiência melhor Por quê? Porque você criou o deck, você sabe qual é a função Você sabe quais são as principais cartas E quais são as interações que você busca conseguir com o deck Coisa que quando você copia um deck você não entende muito bem Porque você copia uma lista pronta Você não viu a ilhação Você não sabe por que aquela carta está ali Você não sabe exatamente com o que ela interage E alguns até meio que sabem Mas eles não sabem o momento certo Então tipo, você não tem ideia do deck Você copia e tenta jogar O deck não funciona assim Você tem que saber a hora de jogar as cartas certas Você precisa entender para que servem as cartas E esse é um dos problemas principais Você copia, mas não entende Tópico número 2 Mudar de deck o tempo todo Alguns jogadores têm a tendência de mudar de deck algumas vezes Ou porque enjoou do deck Ou porque quer jogar com outra coisa Ou porque está tendo uma sequência de derrotas E isso acaba sendo um grande erro Mais do que um acerto, tá? Você está com um deck, por exemplo E você está começando a entender como é que ele funciona As suas jogadas já estão ficando meio óbvias Você já sabe quais as cartas mantém na mão contra um druida Você já sabe quais as cartas mantém na mão contra um sacerdote Contra um ladino Você já sabe mais ou menos como se portar de mago Diante as outras classes Quando você pega, por exemplo, uma classe como sacerdote Porque você está mudando de mago para sacerdote, por exemplo O modo como você se comporta de sacerdote contra um caçador é diferente O modo como você se comporta contra um ladino é diferente E isso exige muito da sua mente Acaba te desgastando muito mais Porque aquelas jogadas óbvias começam a ter que ser pensadas Porque a classe age de uma maneira diferente E isso vai fazer jogadas complicadas serem complicadíssimas Porque você tem que pensar muito mais do que o normal Sendo que se você tivesse de mago Aquela jogada complicada seria apenas complicada E não complicadíssima Porque você já tem uma ideia do que você tem que fazer E você sabe o limite do seu deck Então evite mudar de deck o tempo todo Pegue um deck, se acostume com ele e jogue até o fim Tópico número 3 Tiltar e continuar jogando Uma dica que eu estou aqui a princípio é que quando você tiltar com o Hearthstone Ou qualquer partida que você teve Fecha o jogo e vai fazer outra coisa Porque você jogar tiltado com raiva do que aconteceu na partida anterior Ou do que aconteceu à sua volta Seja o que for Só vai fazer você se frustrar mais Porque você possivelmente vai acumular mais derrotas do que vitórias Porque nas suas partidas você vai ser mais precipitado Você vai jogar com mais raiva Você vai ver apenas todos os problemas Vai parecer que o jogo está conspirando contra você Para que você não pegue o Lenda E você não vai ver as formas de solucionar o problema E vai apenas ver o problema como algo inevitável Que você não consegue ajustar, que você não consegue resolver Então nesse momento fecha o jogo Relaxa, vai fazer outra coisa e depois você volta Eventualmente você consegue pegar o Lenda Desde que você não esteja irritado Hearthstone é um jogo de pensar E quem está irritado normalmente não pensa Então fica aí minha dica para vocês Não se irritarem Tópico número 4 Não saber contar até 20 Parece a zoeira, mas não é Muitos jogadores acabam ficando tão presos Ao que está acontecendo no jogo A mesa, o que tem na mão Que acabam não prestando atenção na vida do oponente E o tanto de dano que ele tem E o potencial de matar o oponente A minha dica que eu fico é o seguinte Quando você vê o oponente com 20 de vida ou menos A partir do turno dele ou no seu Conte quanto de dano você tem na mesa E quanto de dano você tem na mão E quanto de dano você consegue dar nesse turno E no próximo Então faça esses cálculos Aproveite aquele momento Que o oponente parece que foi tomar um café E deixou o jogo aberto Que está demorando pra cacete Para jogar Aproveite esse momento E comece a contar Qual o potencial de dano que você tem Para possivelmente Você fazer o oponente morrer Em um ou dois turnos Porque o que eu percebo De muitas pessoas é Perder letal Ou estar perto de ganhar E ela começa a fazer troca Sendo que ela deveria Começar a ir na cara do oponente Porque ela tem vantagem de vida Então conte até 20 Que você vai ter sucesso Em muitas partidas Acredite-me Tópico número 5 Controlar de agro Agressivar de control Isso é o mesmo O que acontece com muitos jogadores Alguns jogadores São tão control De coração Que quando eles pegam Um deck agro Eles continuam controlando Instintivamente E eles não percebem isso Não estou dizendo Que um deck agro Não deve controlar em momento algum Alguns momentos sim Mas na maioria das vezes Não E alguns Jogadores de control De coração Eles fazem trocas Sem necessidades E acabam perdendo o jogo Porque um agro Não tem valor de tempo E a mesma coisa acontece Com os jogadores De decks agro De coração Quando eles pegam Um deck control Eles parecem que querem Matar o oponente Antes do turno 5 Coisa que não é O objetivo do deck E aí eles acabam Sendo controlados Porque eles não estão Com a iniciativa de controle Porque a ideia do controle É conseguir a iniciativa De controle da mesa E acabam perdendo Por carga de vende E por mau uso Das cartas também Tópico número 6 Afobar jogadas Sem necessidade E aqui eu vou dar Dois exemplos Para vocês entenderem O que eu quero dizer Com você estar sendo Afobado com algumas jogadas Primeiro Você está vendo Seu oponente Com um lacaio na mesa Você pega uma remoção E tira Você vê Seu oponente Coloca outro lacaio Você vai lá e remove Seu oponente Coloca outro lacaio Você remove Outro lacaio Você remove E você fica nessa E toda vez que seu oponente Desse alguma coisa Você cospe Toda sua mão Em busca De matar O lacaio Que ele colocou Não necessariamente Você precisa resolver Todo o lacaio Que seu oponente Colocou no turno Que ele entrou Você pode esperar De um a dois turnos Para tirar uma vantagem De valor sobre ele Sei lá Você pode usar duas Você pode usar uma carta Para tirar duas Do oponente Você pode usar uma carta Para tirar três Se você tivesse Se você tivesse aguardado Um ou dois turnos Você poderia fazer isso Só que muitos jogadores Fazem o que? Um por um Um por um Um por um Um por um E eventualmente Se seu oponente Parecer alguma coisa Você não vai ter resposta Porque você Podia ter segurado Uma carta na mão Que removeria Duas a três cartas O oponente E tiraram um puta valor De tempo Com isso Mas você acabou Sendo afobado O mesmo acontece Quando você está De agro No exemplo Você tem Letal na mesa E você enche mais a mesa Aí seu oponente limpa Aí você enche a mesa De novo E agora você tem Duas vezes letal Se seu oponente Limpar metade da sua mesa Você continua Tendo letal Aí seu oponente Limpa toda E aí basicamente Sua mão acabou Teoricamente Sua mão acabou E agora você fica De braços cruzados Esperando no top deck Para ver se matou o oponente Porque você tinha Duas vezes letal E você usou tudo Num turno só E aí vem o caso Anterior que eu expliquei Tipo Seu oponente usou Uma carta E limpou Cinco A sete cartas Da sua mesa Duas vezes seguidas E você acabou Sendo afobado Você foi tão Full win Que acabou entregando A vitória para ele Porque você tinha Duas vezes letal E você podia Encher essa mesa De uma a duas vezes mais Se você não tivesse Sido afobado Nas jogadas anteriores Então Se você já tem letal Na mesa E você sabe Que seu oponente Não consegue remover tudo Não precisa Encher a mesa Toda vez Espere seu oponente Resolver E enche de novo Uma hora Ele vai acabar Não tendo Como resolver A mesa toda Não dê toda a sua mão Para ele resolver Com uma carta Tópico Número 7 Tentar Valorizar as cartas Ao máximo possível O tempo Todo Algumas vezes Você vai precisar Fazer algumas jogadas Meio bizarras Só para poder Você manter A pressão de mesa E conseguir ter O controle do jogo Por exemplo Você joga um reno Para matar dois bichinhos E um barra um Só para fazer um corpo Quatro, seis E ter um controle Da mesa Para você As vezes Você vai ter que fazer Uma lextraza Sem ativar o efeito Porque seu oponente Encheu seu deck De albatros E você Segurar essa lextraza Até comprar Todos os albatros Vai demorar muito E seu oponente Vai conseguir ganhar Mais pressão de mesa E você não vai fazer Absolutamente nada Então Não tente sempre Valorizar as cartas As vezes Simplesmente O corpo dela E as vezes Um um por um É muito melhor Do que você Passar de mesa vazia E ser iniciativa Porque acaba Que você Ao longo do tempo Você Vai ficar Para trás do jogo E quando você Possivelmente Iria ativar Aquele reno Para matar a mesa toda Ou Para poder fazer Aquela lextraza Você vai morrer na volta Independentemente Que você fizer Então Não tente atrasar Seus turnos Tentando tirar o máximo Valor por cima Das cartas Entendeu Se for preciso Use a carta Naquele turno E acabou É aquele caso Também do reno Para o nada Você dá um reno Só para poder Ganhar vantagem De tempo e cartas Porque sua mão esvaziou E se você Ficar Esperando algum milagre Você vai acabar Perdendo o jogo Por vantagem Sei lá Você pode estar Com 5 de vida Contra o demon hunter Ele está sem Carta nenhuma Na mesa E você está com 5 de vida E o reno Você vai fazer o reno Apenas pelo tempo De 5 de vida A mais E esperar Que algum milagre Aconteça Então Evite valorizar 100% As cartas Tempo todo Às vezes Você vai ter que fazer A carta Sem efeito algum Só para poder Não passar Uma mesa Em branco Tópico número 8 Aceitar Que o RNG Acontece Para você E para seu oponente A gente tem a tendência A ficar frustrado Com alguns jogos Que a gente estava Para ganhar Mas o oponente Ganha Através do RNG Da gente E a gente fica frustrado Com isso Acontece Que a gente tem a tendência A marcar mais Os RNG negativos Na nossa memória Do que os positivos Normalmente Na maioria das partidas Você vai ter 50% de RNG negativo E 50% De RNG positivo É uma média Pode ser um pouco Mais para negativo Um pouco mais para positivo Mas acontece Isso também acontece Para o seu oponente Mas você não está Na pele dele Para ver Como ele está Se sentindo Lidando com o RNG Que está acontecendo Contra ele E aí que marca O que faz Um jogador Conseguir alcançar A lenda Ou até Em torneios Os pro players Contornar os RNG Que desfavoreceu Eles fazem a jogada Mais safe Mais safe Da mesa Para controlar Esperando tomar Muitas vezes Um RNG E mesmo quando Toma RNG É aceitar E buscar a solução Entendeu Nem todo RNG Necessariamente É o win É a vitória Do oponente Então tem como Contornar Não fique frustrado Que seu oponente Tirou uma puta vantagem Do RNG Tente buscar a solução Infelizmente Acontecerá Partidas Que você vai perder Pelo RNG E não há o que você fazer Mesmo as respostas Na sua mão Não serão suficientes Para lidar com o RNG Absurdo Que seu oponente conseguiu Mas isso acontece Desde o rank bronze Até o rank lenda Entendeu Não há diferença Acontece isso Constantemente Em todos os ranks Agora A forma como você lida Com isso A forma como você Trabalha o jogo Até o RNG acontecer Vai te favorecer Ou não E algumas jogadas Que você fizer errado Pode ser que te custe A vitória inteira Então não necessariamente A culpa é sempre Do RNG Acontece Mas nem toda partida Você vai tomar Um RNG absurdo Não são todas as partidas Mais ou menos Vamos supor que Vamos ser bem pessimistas E vamos dizer que De todas as partidas Que você jogou 20% Você perdeu Por um RNG absurdo Outros 20% Sendo também pessimista Você perdeu Porque seu oponente Tinha uma mão Muito boa Tipo Ele estava curvando E te agressivando Você não conseguiu voltar Você não tinha resposta Na hora mesmo Procurando as respostas O tempo todo E você não conseguiu Então 40% Dos seus jogos Foi puramente Você não conseguiu Fazer nada A respeito Dos jogados do oponente Os outros 60% Isso não são números Que eu estou pegando No papel Nem nada aqui Isso é apenas Uma comparação De modo geral Uma impressão Que eu tenho Do jogo Desde que eu jogo Desde 2014 Nem todos os jogos Você vai perder Por culpa do RNG Muitos jogos Que eu vejo Muitos players Falando Mano Por que eu perdi Isso aqui foi um RNG Eu tomei um RNG Eu não consegui voltar Mas se você assiste O player Desde a primeira Desde a primeira Do primeiro turno dele Até o momento do RNG Você percebe Que ele ficou Muito para trás No jogo Porque ele jogou De forma errada Ele jogou na ordem errada Ele não foi agressivo Na hora de ser agressivo Ele não controlou Na hora de agressivar E você percebe Que ele ficou Na desvantagem Quando o RNG tomou E ele não conseguiu Mais voltar Porque as jogadas Anteriores Desde o começo Do jogo Já estavam definindo Que se acontecesse Qualquer coisa Positiva Para o oponente Ele não iria voltar Mais Porque ele não Manteve uma posição Safe Para se acontecesse Algum RNG Negativo Contra ele Ele ainda tem Uma chance De voltar Porque ele simplesmente Preparou tudo Para poder Qualquer vantagem Do oponente Ele perder Então muitas vezes É por misplay suas Tópico Tópico número 9 Não saber explorar As melhores jogadas O deck Não joga sozinho Saiba fazer As melhores jogadas De valor E tempo Muitos jogadores Não sabem Como gerenciar Seus recursos E como eu já falei Anteriormente Ficam precipitados Em fazer algumas jogadas Eles não tiram O melhor valor Um lacai Que consegue dar dano Em outro lacai Quando entra Ele é um puta valor De tempo De mesa Porque ele entra Com uma presença De mesa E ele tira A presença De mesa Do oponente Se esse lacai Ele tira Mais do que um Por exemplo Como o Kronz Do deck De Galakronz Que dá 5 de dano E alho Ele é um puta valor De tempo Ele é uma presença De mesa Que remove Toda a presença De mesa E deixa só ele Ele é um puta valor De tempo Para dar como exemplo Então Alguns jogadores Não sabem A hora de fazer isso As vezes o jogador Ele fica segurando O Kronz Para um momento Muito específico E acaba morrendo Antes de usar o Kronz Que é o que acontece Muitas vezes Eu vejo Partidas desse tipo Ou o jogador Ele fica tentando Valorizar tanta carta Que ele não consegue Usar a carta Entendeu Então tipo O jogador Não consegue ver A vantagem de tempo Que ele tem Ele não consegue Ganhar o tempo Do oponente Ele não consegue Ditar tipo Eu que estou no comando Eu que sou agressor Você me responde Entendeu Muitos jogadores Não conseguem fazer isso Eles não conseguem Visualizar essas plays Tópico número 10 O nosso último tópico É Não saber usar O tempo do seu turno Da melhor forma possível Os turnos de hairstone Costumam durar 75 segundos Tirando os turnos iniciais Que duram 45 segundos Você tem 75 segundos Para fazer sua jogada Você tem 75 segundos Para fazer sua jogada E muitos jogadores Usam apenas 15 a 20 segundos Para fazer Todo o turno dele E pensar no que ele tem que fazer Muitos jogadores Olham apenas Uma jogada A primeira jogada E ele faz Simplesmente Instintivamente Ele não pensa Nas outras jogadas Que ele teria Para fazer Muitas vezes Esse jogador Teria umas 7 jogadas Para fazer E dessas 7 Ele visualizou Apenas uma ou duas E fez aquela Que ele achou melhor E dessas jogadas Possivelmente Aquelas que ele não viu Uma seria excelente Para ele controlar a mesa E manter A pressão Para Uma vitória Mas ele fez a primeira E acabou entregando o jogo Mas ele não sabe disso Porque na mente dele Das 7 jogadas Ele só viu apenas duas Então só existia Duas jogadas O que acontece Quando você pega A partida de novo Para assistir Você vê Que teria outras possibilidades Ou quando alguém te mostra Que existiria outra possibilidade De ganhar o valor de mesa Você acaba falando Caramba Realmente existe outra possibilidade Mas você não enxergou Porque você usou Nem metade do seu tempo Do turno Para fazer as jogadas Use o máximo possível Do seu tempo Para fazer as melhores jogadas Beleza neutro Então se eu Seguir esses 10 tópicos Então vou conseguir Pegar aquele meu Tão sonhado lenda Provavelmente sim Mas não necessariamente Afinal Hearthstone Não é um livro De regras Que você vai seguir Passo a passo E vai conseguir Todas as partidas Como eu falei anteriormente Cada jogo é um jogo Vai ter jogo que vai fazer As jogadas mais perfeitas possíveis E mesmo assim Você vai acabar Perdendo O que faz você aprimorar Para você subir Mais facilmente Para o rank lenda É a sua experiência Cada jogo é um jogo Às vezes a postura Do seu oponente Está mais agressivo Você precisa se adaptar A isso Às vezes você está sendo Mais agressivo E você também tem que se adaptar A seu próprio jogo Naquele momento Que vai mudar De acordo com Dex e o metagame Que você está jogando atualmente Então a experiência Leva à perfeição Então conforme você Joga mais Você aprende mais Você vai ganhando mais E consequentivamente Vai subindo mais rápido Porque você ganha mais Do que perde Então assim Você pega o rank lenda Basicamente Parece simples Na prática não é Então As 10 dicas Que eu dei para você Não são uma regra absoluta Vai ter jogos Que você tem que ignorar Algumas regras E fingir que você nunca ouviu elas E vai ter muitos jogos Mas pelo menos Na maioria dos jogos As regras que eu falei Tipo os tópicos Que eu falei para te ajudar Vão ser bem eficaz Então é isso Não se esqueça De dar o curtir No vídeo Se inscrever Para acompanhar Os próximos vídeos Lembrando que No meu canal Também trago coach De alguns decks Para vocês aprenderem Como é jogar E como é que os pro players Usam aquele deck Da melhor maneira Efetiva E também se você ainda Tem alguma dúvida Que não está esclarecido Aqui no canal Ou você ainda está Querendo me procurar Se inscreva Entra nas redes sociais Que tem aí Se inscreva no canal Entra nas redes sociais Que tem no link Na descrição E converse comigo Interaja lá Eu também faço lives Lá no sitezinho roxo Lá também Com o nick neutro Tá? 000 Então se você tiver Alguma dúvida aí Só me procurar Porque eu respondo Com o maior prazer Sem problema algum Então o vídeo Vai ficando por aqui Falou E até a próxima vez Tchau